No Vale do Aço, outro caso em que idosos são vítimas, mas de golpes. A Polícia Civil está à procura de uma mulher que afirma trabalhar no INSS e que oferece serviços para dar entrada em processos de aposentadoria ou revisão de benefícios. Segundo as investigações, a suposta estelionatária atua em Coronel Fabriciano, Ipaba, Ipatinga, Timóteo e em outras cidades da região. A mulher pedia um valor inicial às vítimas e usava o argumento de que precisava pagar uma taxa do INSS, assim o processo sairia mais rápido. Em vários casos, ela chegava a marcar encontros com as vítimas em agências bancárias ou na sede do instituto para passar uma falsa sensação de segurança. Segundo a Polícia Civil, em apenas um caso, a investigada lesou um ex-funcionário da Usiminas em mais de R$ 13 mil. As vítimas ouvidas pela polícia tinham mais de 60 anos, entre elas, uma mulher de 82 anos e um homem de 80, com a sonhada revisão de benefício. Foi descoberto que a investigada tem contas dos estados do Espírito Santo, do Paraná e do Mato Grosso. E aí